Amigos do esporte, precisamos falar rapidamente de Gustavo Scarpa. Quando deixou o Palmeiras, que foi para o exterior, deixou como o melhor jogador do campeonato brasileiro. Esqueceu de jogar bola? Não. No exterior não virou. No Atlético, tratado antes da assinatura do contrato como uma grande contratação, e depois que assinou o contrato, continua sendo tratado como uma grande contratação. Mas pelo clube, não tem sido tratado como um protagonista. E acho que aí está um grande erro. O Scarpa não pode ser uma opção para você colocar num jogo como o jogo contra o Cruzeiro no sábado anterior, aos 48 minutos do segundo tempo, no lugar do Hulk. Primeiro, não se tira o Hulk de uma decisão. E segundo, o Gustavo Scarpa, o toque de qualidade, de criatividade nesse meio campo do Atlético. Sabe um tal de Matheus Pereira, que é protagonista e tratado como tal pelo clube lá no Cruzeiro? O Scarpa precisa ser visto e tratado como o Matheus Pereira é no principal rival.